E vamos agora direto ao estúdio da Nova FM, com ele nosso mega diretor Nilo Gomes. Olá pessoal, aqui é o Nilo Gomes, diretor da rádio Nova FM. Estamos agora dando início ao sorteio da promoção que foi o maior sucesso em 2019. A Rádio Nova, em parceria com a loja Rei do iPhone, vão sortear um iPhone 11 na promoção que já teve mais de 172 mil participações. Confira agora o nosso sorteio. Pessoal, e a ferramenta que nós vamos utilizar para que esse sorteio tenha total lisura é o Sorteio GRAM, uma ferramenta utilizada por todas as rádios para fazer sorteio através do Instagram. São 4 horas, 55 minutos e 43 segundos, horário de Brasília, nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. E agora iremos iniciar o processo do sorteio dando um player. Vamos lá, play para a gente conhecer o nosso ganhador. Atenção, LuanaCosta.slz. Happy Day foi o programa que ela escolheu como o programa que ela mais curte aqui na programação da Rádio Nova FM. Ela foi a participante de número 20.476. Confirmando, a nossa ganhadora na promoção do iPhone 11 é arroba luana.costa.slz. O programa que ela mais curte nos comentários, segundo ela, é o Happy Day. Além dos comentários, era necessário também estar seguindo a Rádio Nova FM e a loja Rei do iPhone. E agora vamos conferir se ela está seguindo aí a Nova FM. Está confirmado, seguindo novafm.slz. E agora vamos verificar se ela também está seguindo a loja Rei do iPhone. Parceira aqui da gente nesta grande promoção. Promoção que teve aí o maior número de participações em 2019. Muito bem, confirmado. Está seguindo Nova FM e também arroba underline Rei do iPhone.slz. Parabéns à nossa ganhadora luana.costa.slz. Fãs aça aí do programa Happy Day. Número sorteado aí nos comentários foi o de número 20.476. A Nova FM agradece. Sorteio confirmado nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2019. Essa parceria aí do Rei do iPhone com a Nova FM, desde o começo eu sabia que tinha tudo a ver. Rádio, no estilo que é. Então, quando a gente conversou com o Nilo e ele falou dessa promoção que a gente poderia fazer, eu não pensei duas vezes em dar logo um iPhone e logo o top, né? Porque para fazer uma promoção dessa, para dar um presente qualquer, não seria legal. Não tenho dúvida que isso aí é uma, como eu estou falando, um dos primeiros que ainda vão vir muitos ainda, né? Porque a rádio é topíssima, então tem que ser um prêmio top também, do nível dela. E quem está aqui do meu lado? Ela, Luana Costa, a ganhadora da nossa promoção. Ela ganhou um iPhone 11 novinho, zerado na caixa. Luana, é todo seu. Ah, eu fiquei muito feliz, né? É bom que vou trocar o meu pelo iPhone e estou super feliz. Tenho mais promoção como essa, né? Agradecer a Rádio Nova FM, o Rei do iPhone, por ter proporcionado esse prêmio super mara. E que acredite, né? Que uma hora vem. E aí, Paulinha, deu para ver, hein? Ficou muito feliz a nossa ouvinte. Parabéns a todos os que participaram desta super promoção da Rádio Nova FM, em parceria com a loja Rei do iPhone. E agora, quero te convidar para você não perder o Réveillon Del Mar 2020. A melhor virada de ano de toda a sua vida, de frente para o mar, até o amanhecer, totalmente open food e open bar. E ainda com o Xande de Pilares. É o Réveillon Del Mar 2020. Você é o nosso convidado em especial. A todos, um feliz ano novo! Ah, é demais! Deixa a minha marca aqui. Deixa aqui, diretor. Bota na telinha da minha galera. Essa é a 93.1. A Rádio de Verdade! A magia no ar! Rádio Nova! Rádio Nova! Algo Mais! Algo Mais! É claro que você curte diariamente. A partir das quatro da tarde, na 93.1. O nosso programa Algo Mais! Ao Vivaço pra você, direto do coração da L.E. de São Luís do Maranhão. Comigo, DJ Paula Duarte, que também está na Nova TV. Ao Vivaço pra você!